JMV TV prosseguindo com o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário e líder comunitário Horst Gitz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand através do site da JMV TV www.jmv.tv.br. Ou através do Youtube. Acesse e recomende a seus amigos. Horst, ainda você já fez um breve histórico da trajetória da Stylus e da HC Brasil, atualmente a HC Brasil. Mas como é que você avalia, você teve com a sua esposa a ideia de criar essa empresa, porque achou que queria enfrentar um novo desafio. Como é que você avalia, analisando já essa sua trajetória, a questão das empresas familiares? Você acha que hoje uma empresa familiar é difícil de conciliar os interesses dos irmãos, dos pais, enfim, dos herdeiros? É, é um assunto realmente polêmico, porque eu vivencio isso em duas empresas. Na realidade, em Narmeg, hoje administrada pelo meu irmão, Rubens, mas somos sócios ali e, enfim, então, é sempre um assunto mais delicado quando há, no caso, quatro sócios mais cinco com a minha mãe. Por outro lado, no caso da minha empresa, que apenas somos sócios eu e minha esposa, a gente iniciou um trabalho já com os meus filhos, a gente pretende que eles continuem essa sucessão, e eles entraram na empresa realmente já em 1987, agora os dois, um está trabalhando na área financeira e na área de produção, enfim, na empresa, e o outro na área de custos e vendas. Então, há pequenos conflitos, sim, mas que a gente precisa administrar esses pequenos conflitos, só que a gente está vendo assim, a gente está preparando eles para o futuro, eu acho que isso é necessário. Quando há uma empresa onde, digamos, as pessoas não iniciam o trabalho, jovens dentro da empresa, com certeza haverá um conflito e também não pode ser um número muito grande de sócios. Essa é realmente a minha colocação e eu vejo nisso. Se os meus dois filhos, acaso, vão se entender no futuro, isso não sei hoje ainda, espero que sim, que trabalhem junto, mas, de repente, poderá haver uma cisão, só que eu acho necessário que continue, pelo menos, alguém da família administrando a empresa familiar. Eu sei que muitas empresas optam em contratar profissionais, tem casos onde há sucesso, mas tem outros casos também que já houve muitos fracassos também. Então, um assunto meio polêmico. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Rost, eu sei que você já falou, assim, um breve histórico da HC Brasil, mas me chamou a atenção, a sua esposa era bancária. E você era, praticamente, do setor metalúrgico, não é? Metalúrgico. Como é que surgiu a ideia de entrar no ramo de confecção? Evandro, como eu falei, nós tínhamos um pequeno capital. Eu gosto, realmente, porque eu aprendi isso, o do ramo metalúrgico me fascina muito. Mas o capital que nós tínhamos não era suficiente para a gente iniciar no ramo metalúrgico, metal mecânico, enfim. E, então, optamos pelo ramo texto, que a gente viu que várias empresas começaram, assim, naquela época, a ter um bom crescimento. Estava em alta, então, naquela época? Estava em alta naquela época. Então, a gente optou pelo lado de confecções e, na minha opinião, acertamos e tivemos uma bela trajetória até hoje. Mas como é que foi a adaptação, Horst? Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa começa um negócio que não é muito a sua praia, como se diz na gíria. Sim. E ela acaba até quebrando a cara. Quer dizer, vocês tiveram uma história de sucesso. Foi difícil no começo? Foi. Foi muito difícil, Evandro. A gente iniciava, por exemplo, indo comprar malha em Glumenau. Começávamos a comprar 2, 3 quilos de malha de cada cor. Éramos até, assim, meio chato, né? Comprando pequenas quantidades, bem no início. Saímos com mala de roupas prontas, vendendo nas praias, em lojas de praias, no interior de Santa Catarina, muitas vezes recebendo um não, pessoas não querendo nem ver a tua mercadoria. Mas a gente não desistiu. Sempre foi um trabalho muito difícil. E a gente sempre buscou tecnologia, inovação. A Cláudia, nesse ponto, ela é muito guerreira, ela gosta muito dessa área de produção também. E eu acho que foi fundamental, assim. A presença dela não haveria esse sucesso. E os primeiros produtos foram quais, assim, você tem lembrança de que era camisetas ou vestido? É, nós começamos com camisetas e depois fizemos um produto, na época, o tal do agasalho de plush, navalhado. Então, comprávamos da Petenat esse tecido e, às vezes, hoje, ainda encontro pessoas usando um agasalho desse e a moda era muito popular na época. Então, assim, foi um sucesso aquele produto que nós fizemos. E o resto foi camisetas, blusas femininas, camisa polo, enfim, é uma moda... Então, inicialmente, vocês se dedicavam mais ao mercado interno ou já começaram exportando? Não, ao mercado interno. Aí, em 89, nós começamos a fornecer para Benetton, que estava instalado em São José dos Pinhais, em Curitiba. E, em 91, então, quando houve a 89, houve a queda do muro de Berlim e houve essa reunificação das duas Alemanhas, onde os alemães orientais ganharam um certo valor em dinheiro pela troca da moeda, houve um boom de consumo na Alemanha. E, onde nós procuramos a empresa, na época, se chamava Raveco, que fazia as compras aqui para a empresa alemã. E, para mim, foi fundamental esse fato de ter fornecido para Benetton. Isso nos deu o nome, deu o know-how. E aí, iniciamos com um pequeno pedido. Foi, assim, muito bem aceito, gostaram da qualidade. Em seguida, veio o segundo, terceiro, quarto e a coisa explodiu. E tivemos um crescimento muito rápido pautado em cima da exportação. Isso foi lá em 1989, não é, Rádio? Não, iniciamos com exportação em 91. Em 1991. Lá houve um período de inflação, também, o dólar se desvalorizava diariamente. Então, tivemos, assim, muito lucro em função dessa desvalorização da moeda também. Rós, vocês começaram com quantos funcionários na época, bem no início? Ah, no início, contratamos uma pessoa, em seguida veio mais duas, então estávamos em três. E, à medida que ia crescendo, eu sei que quando nós estávamos produzindo para Benetton, a gente estava ali em torno de 19 funcionários. E, em seguida, depois... Foi escalando realmente aos poucos. Foi escalando realmente aos poucos, não é? Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando da trajetória da HC Brasil e do Rós também, no próximo bloco. Vamos ao pequeno intervalo e já retornaremos. Vamos ao pequeno intervalo e já retornaremos.